Vanessa Camargo revela a vontade de ter um filho com o ator Dado Dolabella. Durante uma conversa sobre família no BBB, a filha do Zezé contou que quer ter mais filhos com o atual namorado, o Dado. Você tem vontade de ter mais um? Perguntou Michelle. A cantora logo abriu o jogo, sim, porque eu estou em um relacionamento novo e a gente não tem filhos. A gente tem vontade, mas não sabe ainda se vai ter, falou ela. Michelle aproveitou ainda para incentivar, ao dizer que se a famosa tiver, vai dar tudo certo. Mas a cantora, hoje com 41 anos de idade, ponderou por causa da idade e falou. Com 40 anos é outra coisa. Correr atrás de BB cansa. Brincou ela. Você teria ainda com 30 e pouco? Perguntou Yasmin, que em seguida recebeu um sim da Vanessa. Com certeza que sim, responde a artista que já tem dois filhos. Será que vem mais um?